Quero contar agora uma outra história do mendigo. É um cãozinho que está aí precisando de um lar, viu? Além de abandonado, o mendigo foi cruelmente agredido por um homem. Os detalhes na reportagem. Presta atenção nessa história que eu vou te contar. Essa história vai tocar o seu coração, principalmente se você gosta de animais, se você é aquela pessoa adepta à causa animal. Esse cara aqui é o mendigo. E ele recebe esse nome porque há muito tempo ele vive na rua, aqui no bairro Mirante de Jandira, em Jandira, na Grande São Paulo. Apesar dele morar na rua, os moradores aqui sempre cuidaram bem dele. Sempre deram comida, deram água, deram atenção. Mas esse cãozinho passou por uma situação bastante complicada. Aliás, uma situação muito cruel. Um verdadeiro crime. É uma ação injustificável, mas você percebe na imagem da câmera de segurança que ele desce e bate nesse animal simplesmente por bater. O que os moradores descobriram? Que esse homem trabalhava numa obra aqui. Ele acabou sendo desligado dessa obra. Ana Paula é moradora aqui do bairro. E ela ficou absolutamente indignada quando você viu essa imagem. E você fez um trabalho muito importante porque você divulgou essas imagens nas redes sociais. E você, você foi até uma repórter investigativa aqui da causa, porque você conseguiu descobrir quem era esse homem. Sim, mais ou menos isso. Eu comecei a pedir para todos compartilharem até a gente chegar até essa pessoa. E também falei com o pessoal da obra, né? Porque eles sabiam quem era. Você é uma parte importante da história porque a partir da indignação da Ana você ficou sabendo. E o Vander, ele é protetor animal. Ele não representa nenhuma ONG, mas ele faz um trabalho com pessoas que auxiliam ele, que ajudam nessa causa. E você corre atrás dessas demandas. Vendo o material que ela nos mandou, cara, não tem como fechar os olhos, entendeu? Fiquei indignado com a situação. E no dia seguinte eu vim no local para a gente poder entender, dar assistência ao animal, que a minha preocupação era o animal, e pegar mais informação do criminoso, porque isso é um crime. Pessoal, atualizando aí a situação do mendigo, que é aquele cachorrinho que foi agredido aqui no mirante. Como o delegado nos informou que ele queria estar em uma residência, ele dormiu aqui nessa casa aqui, que é o morador que está nos ajudando aqui. Você levou todo esse material até a polícia, ele foi desligado do trabalho, foi dispensado da obra, e vocês conseguiram com que a polícia chegasse até ele. Fez a apreensão, ele ficou na delegacia, fez todo o processo, como não estava no fragante, ele foi solto, saiu pela porta da frente. Vai responder criminalmente, mas solto, em liberdade. Inclusive, a gente levou ele no veterinário, na clínica Lardos Pet, a doutora Amanda já fez o laudo de maus tratos, porque o delegado pediu, e realmente ele tem um traumazinho que ela contou para nós, ele já foi castrado e já medicado e entregue ao Felipe e à Ana. Mas há um problema, minha gente, e você vai falar para mim assim, mas qual o problema, Lucas, se ele já está salvo? A Ana e o Felipe não podem ficar com ele, não podem adotá-lo definitivamente. Por quê? Porque primeiro que nós já temos nossas duas cachorras, que são as nossas meninas, e além dele, nós cuidamos de todos os que estão aqui fora. Então assim, não tem como eu colocar um para dentro definitivamente e deixar os outros para fora, que é até injusto com eles mesmos. O que eu posso fazer? Continuar ajudando o mendigo, apoiando com ração, cuidando, limpando o lugar onde eles ficam hoje, mas assim, adotar, não tem condições de adotar todos, são cinco aqui na rua. Então precisamos de um lar definitivo para o mendigo, é isso? Sim. Se houver alguém que seja responsável, que tenha espaço, porque como ele é um cachorro de rua, ele não vai ficar preso de forma alguma, tipo, tem que ser um lugar que ele possa estar, entre aspas, livre. O que precisa agora é alguém que possa dar amor e carinho a ele. Para que cenas como essa que você está vendo agora, não se repitam. Será que a gente consegue um lar para ele? Consegue, e eu me comprometo, junto aqui com a família aqui, a entregar e conhecer o novo lar deles. É isso, e a gente quer acompanhar também. Não é isso, bendigo? É isso, bendigo. É isso, bendigo. Obrigado. Tchau, tchau.